Tá dando muito lego. Caralho, velho, é muito bicho, cacete, puta que pariu, olha isso. Ah, mano, não tem lógica isso. Vou morrer, velho. Vou morrer, velho. Eu sou o Pelé, mano, não vou morrer. Pelé, zó. Ai, eu morri no ar, velho. Ó o Pelé, ó. Neymar, Neymar, ó. Nham. Olha, velho, só nos rolê. Caralho, velho, é muito bicho. Não vai parar de dar spawn, tipo, nunca? Vai ficar dando spawn sem parar? Sim. Pô, eles tão hitando muito, muito alto, mano. Vai crachar o cerdo, tá ligado? Tomei 3 hit e morri. Depois eu arranjo isso aí. Nossa, velho. Morri, não dá nem tempo, mano. Ah, reseta isso aí, pelo amor de Deus. Nossa, se morro toda vez. Eu só quero ver se vai ficar de dia. Porque se ficar de dia, se não ficar de dia, aí beleza, dá pra eu deixar de dia, a gente pega as coisas e depois fica de noite, entendeu? Mas se ficar ainda... Só depois você vai ficar deixando de noite, ninguém precisa saber. Eu vou já dar uma cidade já, velho. Vai ficar de dia, sim. Não, mas eu quero saber. Vai saber. Caralho. Não sei. Porque naquele mod, eu lembro que ele ficava meia-noite e travava no meia-noite, entendeu? Vou dar game mode. Olha onde eu tô, velho. Tô muito pilant. Meu Deus. É. 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 Eu não vou mais dar spawn, velho. Me recuso. É isso. É isso que eu vi o todo. Eu nasci e me usou com o pão do meu ato. Hmm. Não, não. É. Calma a boca, velho. Olha como cê fala comigo. Hit the ground, eu tô andando na areia. Nossa, bugou tudo. Olha onde eu tô, mano. Eu sou muito pilant. Bugou tudo isso aqui. Oh, oh. Zumbi besta. Numa que eu me pegarava as cajinhas. já bugou certo velho, tem muito zumbi, bugou tudo já não tá nem lag mano, seria bom, tipo filho de uma puta eu não morri pra você ter noção aqui, eu tô vivo, eu tô vivo aqui você morreu, velho ai agora eu morri ah, ó, tá noite eterna sim, velho ele chega até ali, ai já muda pra noite de novo, então beleza nossa nossa, velho, tem muito zumbi aí tá muito estupidez, mano tá muito estupidez ah, ó, nem que tem tanto assim, ó se você for... não é, tem zumbi pra caralho tá, eu vou arrumar aqui então